Bom, Cris, estamos mais um dia de guerra, velho. É, amigo. E dessa vez, olha os olhos escalares. Eu já vi que você tá mais forte, mas cara, se eu te falar que eu tô um pouco mais forte também, eu fiz um modo pro veneno e você não sabe o melhor. Então, eu tava tentando matar uns Naruto pra ver o que eu conseguia fazer. A galera comentou muito pra eu tá fazendo barion. Eu não consigo tá fazendo barion agora. É muito difícil tá fazendo barion. Mano, eu acho que eu consigo pelo menos uma partezinha pequenininha. Se liga. Mas aí você tem também? Ah, esse mesmo. É bem fácil de fazer, né, cara? É, e outra coisa, Crazy. Você tem quantos de chaca natural? Cara, eu tô com 20. Toma. Opa, nossa, valeu. Ó, Cris, eu vou tirar esse daqui também. Ó, eu vou tirar esse daqui. Eu vou... Então, a gente tem que fazer algumas coisas. Ah, que eu tava fazendo um modo do veneno aqui. A gente tem que fazer algumas coisas. Sabe o que que é? Você pegou esse camuí? Então, beleza. Tá, calma aí. Só uma parada antes disso. Calma aí. Vou tirar uma coisa aqui. Ah, antes, sabe o que eu tenho que fazer também, Cris? A galera comentou muito que o Rinnegan Supremo do Sasuke serve como troca com o Amado. Então, eu tenho que achar um Amado pra trocar, pra tá fazendo um modo muito forte. Então, tipo, eu tenho que ir atrás de um Amado, cara. Crazy. Oi? Modo forte? Se liga no modo que eu tô. Calma, eu tô indo atrás do Amado, deixa eu ver. Eu tô com o carma do Jigain completo. Nossa. Então, é... Oito de ataque. É praticamente... Então, eu preciso do Amado. Calma que eu já achei, já achei. Achei, achei o Amado. Achei, achei. Aqui. Nossa, velho. Então... Cadê o Amado, Cris? Aqui, ó. Calma aí. Já viu? Já, já. Troquei aqui com ele. Mano, se você for trocar, você troca e depois mata ele, tá ligado? É, pode querer. Deixa eu falar com ele aqui. Pra ninguém trocar também, tá ligado? Ah, isso aqui é pra derrotar o... Isso. Jigain. Então, eu tô ligado. Ah, tá ligado? Quer que eu invoco ele? Não, não. Não precisa. Vamos invocar ele, sabe? Não, onde? No Kamui pra não ter lag. Uhum. Pode querer, pode querer. Então, vamos lá. Eu tinha derrotado ele. É, eu tô ligado. Vamos lá pro Kamui? Uhum. Tá, então beleza. Só matar o Amado aqui? Beleza, eu tô indo pro Kamui. Porque antes eu preciso estar comprando uma coisa. Você vai estar entendendo. Sabe o que que eu vou comprar lá? O quê? Máscara pra ninguém saber o meu modo. Entendeu? Nossa. Aí ninguém vai estar sabendo o meu modo. E eu vou estar sabendo o modo das pessoas. Eu vou fazer basicamente o que o Ine fez, mano. Isso que é o bom, tá ligado? Rapazes, eu já tô comentando até que... Ah, mentira que o Ine fez isso. Mentira. Ele quebrou tudo do Kamui. Mano. Não, meu Deus. Ele fez muito isso. É, que nem isso. Já era pra eu comprar na máscara. É, não vai dar pra eu comprar, mas... Então. Mas então, eu spawnei aqui o bicho aqui. O Jigain, tá ligado? Mano. Como é que ele quebrou tudo no Kamui? Ele quebrou as bagulhas. Deixa eu ver se o Jigain é forte. Ah, o bicho. Aham. Ah, o Jigain é forte, mano. Nossa, o Jigain é forte. Deixa eu ver se ele é forte mesmo. Ele é forte. Nossa, pra mim ele é muito forte. Pra mim ele é muito forte. Banda. Ele é muito forte pra mim. Ai. Ele é forte pra você? Fica assim, fica assim. Beleza, eu tô aqui então. Mano, acho que eu não consigo dar dano. Acho que é só você. Só eu? Acho que sim. Nossa, sabe o que a gente pode fazer então rapidinho? Sem prestar o seu modo, só pra eu tirar dano dele. Encosta aqui em cima, encosta aqui em cima. Toma. Tá, isso. Tô, tô, pega o meu 1. Toma aí uma D. Beleza. Nice. Calma aí, tô. Aí, peguei. Mano, espera que agora eu consiga dar dano nele. Cadê ele? Beleza. Mano, você tem crafting aí? Crafting? Calma aí que eu acho que eu tenho. Nossa, mas ele é forte, mano. Não, mas você dá mais dano, provavelmente. É, a questão é... É, eu dou um dano nele legal. Eu dou um dano razoável. Vai brindar isso aqui, bloco. Nossa, uma saudarada. Se você pegar a Ender Chesh aí, você me avisa. Beleza. Ele tá precisando de uma coisa. Ai, carregou. Nossa, carregou. O que carregou? Um negócio aqui. Carregou. Carregou agora, mano. A loja Kamui, cara. Boa! Carregou, mano. Mentira. Não, tô falando sério. Carregou mesmo. Loja Kamui, lojinha Kamui. Nossa, que dia demais. Ah, que máscara. Nossa, a máscara é baratinha. Vou pegar uma pra mim ou é pra você. Obrigado. Pronto. Peguei aqui uma máscara já. Obrigado, pedido. Pega aí, pega aí. Deixa eu ver essa espada. Nossa, ela é boa. Beleza. Tá, vai ser fácil então pra matar esse bicho agora. Olha aí, se derrubar ela. Peguei a coisa que eu queria agora, madeira. Nossa, agora ele tá tomando dano, hein? É isso, mano. Agora ele tá tomando daninho razoável, velho. Só que dá pra me acertar, rapaz. Não, vou pra longe aqui. Mas ele também... O que ele tira de dano também é surreal, mano. Mano, eu não vou nem matar o Digging agora. Porque eu quero voltar... Sair do Kamui. Mas a gente tem que sair do Kamui junto. Achei da chest. Achei da chest? Nice. Vem comigo. Nossa, velho. Eu tô tentando fazer uma coisa que eu não sei... Ah, consegui. Nossa, ele acerta. Nossa, mano. Que bicho chato, velho. De matar, mano. Esse bicho... Não, ele é insuportável. Nossa, bicho insuportável de chato, velho. Aqui, eu vou pegar o meu. Porque eu tenho que comprar uma parada aqui. Cara, sabe o que eu acho que eu vou... Mano, ele é muito chato. Sabe o que eu acho que eu vou fazer pra matar ele, né? Você pode dar 14 danos. Você tá aí com o Kamui? Tá com o Inder chest, na real. Calma. Beleza. Com isso, uma parada. Deixa eu pegar um modo que eu tô querendo pegar, tipo, da Kurama. Eu vou perder ela, tipo, V6. Como assim? Eu vou comprar... Iniciar a batalha com o Kurama. Comprei, na verdade. Mano, sabe por que eu falei pra você pegar ele? Esse modo aí, sabe o que ele dá? O que? Um MK da Kurama. Sério? Uhum. Por isso que eu falei. Beleza. Safe. Agora vai ser só matar esse bicho doido aqui, mano. Só matar esse... Nossa, agora eu tô dando. Mas... Mas ele é muito chato de matar, mano. Tá, o que que tá na minha mão aqui, Crazy? Deixa eu ver. Porque eu peguei e tá dando como o Suzano. Tipo... Como assim? Suzano e o Shuriken do Kakashi. Ah, é o do... Do meu modo do... É um poder. Meu Deus, mano. Esse bicho é insuportável de chato pra matar, véi. Nossa. O quê? Ué. Mano, eu acho que eu... Crazy, eu acho que eu buguei. Como assim? Como assim que eu cliquei... Pra matar o Kurama. E... Como pode ser? Olha isso aqui. Calma aí. Pera aí. Tô aqui abrindo um doge. Não, não tem como eu terminar de matar ele agora. Ele é muito forte. Vai demorar um tempinho. Aí eu tô dando dano até que é razoável nele. Tô abrindo aqui minha nuke. Oi. Eu acho que eu buguei. Por quê? Como assim você bugou? Que modo tá aqui pra você? Você tá de... Você tá com MK Kurama, só não sei qual. Mano, ele me deu isso aqui. Deixa eu ver. É MK Kurama 1? Não sei, olha aqui. Não, isso daí é pra você... Ele totalmente eu cliquei e... Não, é pra você bater. Não, é do seu modo. Você já pegou o negócio da Kurama? Pegou, ou seja, você já não tá com o manto da Kurama aí não? Eu tô. Então. Agora tem o do Minato e dele. O do Minato é mais forte, né? Tem que matar o Jigain aí. Não. Esse aqui é 5 de ataque, 30 de vida. Só 5 de ataque? É. Nossa, os modos da Kurama dos Jigai já foram mais fortes, hein? E o Minato era meio rápido. Mas tá. Nossa, os modos... Oi. Eu acho que vale mais a pena a gente voltar, mano. Mano. Oi, dá pra você fazer, né? Ô Crazy. Eu acho que... Eu acho que eu realmente... Se eu fazer esse manto da Kurama 2, eu consigo fazer o Baryon. Consegue, pô. Consegue. É fácil. Não é difícil eu tô fazendo o Baryon, não. Aqui, o Manichaka é Kurama. Eu só preciso desse negócio de enfrentar a Kurama pra eu tá fazendo também. Agora eu entendi porque é difícil. Esse Manichaka da Kurama que a gente tá falando, tem que ter o Rikudor. Então, só fazer o Rikudor e eu consigo evoluir e fazer o Baryon. Ah, sim. Ah, sim. Guarda, guarda. Acho que no próximo episódio você já consegue fazer. Cara, o chato é ficar matando o D-Game, véi. Que bicho forte, mano. Mano, eu tenho o meu aqui ainda. Você quer aguardar pra gente ir? Você que sabe, mano. Se você quiser ir lá pra treta, tá ligado? Só que é, eu tô com o seu modo. Esqueceu? Então, eu vou te emprestar um modo aqui, mano. Pera aí. Beleza. Ah, eu tenho um modo legal pra ir, na real. É, pode ser. Eu devolvo o seu. Cadê o Ender Shark? Aqui, aqui, ó. O Ender Shark tá lá guardado. Mas vamos voltar pro campo. Mui, né? Vai lá na minha base, pode ser? Aqui, eu tenho um modo legal pra ir. Qual? Pegou? Eu tenho um Rinnegan. Boa. Então, vamos de Rinnegan, vamos de Rinnegan. Aí, depois eu volto lá e mato aquele D-Game, pode ser? Pode ser. Aí, safe. Vamos voltar lá. É, eu tô sem... Eu tô sem modo. Esse que é o treta, tá ligado? Cuidado com ele. Não, tem problema não, tá ligado? Eu não tô levando nada, não. Nossa, eu fui... Nossa, eu teleportei pra muito pra frente. Nossa, eu não sei onde... Ah, tá. Tô vendo você. Você lembra onde é a minha base, né? Não sei. É lá do lado do Hokage. Tô na minha base. Nossa, você tá com a minha espada, né? Pode crer. Tô, tô. Vou guardar ela no Ender Chess. Pra eu não perder. Já sei. Tô jogando na tua base. Onde, ao invés de eu guardar no Ender Chess, eu vou guardar ela lá no meu bom Shunker. Ninguém vai imaginar que, pô, a espada tá lá. É legal abrir tua chuva aqui e te mata. Não, não. Vai nada. Já era. Aqui, safe. Bom, eu tô... Tá, eu tô indo aí pra tua base. Tá, encosta mesmo. Nossa, eu tô com o meu inventário muito bagunçado, cara. Mano, meu inventário tá lotado, velho. E eu não posso parar pra organizar. Eu tô... Porque atrás da tua base... Tá, o Ender já tá de barinhão. Cara, mas pensando bem, mano. Se eu conseguir aquele enfrentar a Kurama, nós dois conseguimos barinhão no próximo episódio. É. Não é difícil, tá ligado? Nós dois vai conseguir barinhão. A escrita querendo te matar, mano. Por que ele quer matar? Nossa senhora, amigo. Ele tá de barinhão, mano. Sim. Eu acho que é ele. Sim. Vamos ver o que ele fala. Eu não posso morrer, velho. Literalmente. Eu quero matar o Drunk, essa rapaziada, velho. Eu também. Mano, eu queria muito a X encerca com o Drunk, tá ligado? A minha trabalhou. Ah, mas ele chegou, mano. Eu não vou querer Felipe com ele. Claro, né? Tá louco. Tá de barinhão, cara. Ele tá na tua base? Calma, ele tá aqui. Calma. Eu falei calma. Eu não tenho nada. Calma. Ele não quer saber de conversa, não, mano. Ele tá te matando. Tá. Loucamente. Calma, loucamente, mano. Ele é louco, ele é louco, ele é louco, ele é louco. Mano, ele tá muito doido. Você tá correndo? Lógico que eu tô correndo. Você acha que eu vou... Beleza, continua correndo aí, mano. Beleza. Quero ver ele me achar. Achou. Puta merda. Quero ver ele me achar. Ele te achou. Boa, mano. Mano, não sei se o meu modo tanca. Mas se eu tivesse... Mano, eu tô sem estipada, velho. Quase, a gente tem que se achar, mano. Vai, Lila. A gente tem que muito se achar, mano. Eu tô usando uma espada de copa. Eu vou fazer ele de palhaço. Demais. Eu vou fazer muito ele de palhaço. Ai. Nossa, ele me achou rapidão. Uma coisa que eu quero fazer... Nossa. Nossa, eu tive uma ideia muito boa. Mano, ideia boa. Ideia boa. Ideia boa é que eu tô mortinho praticamente. Ele ou tu? Eu? Como eu vou matar esse louco? Mano, eu não tenho nenhum Kamui, velho. Já era. Eu vou pra vala. É, Crazy. Não, faz isso não. Não tem como. Nossa, Crazy. Eu acho que ele me achou de novo. Não sei. Achou. Eu tô com 20 de vida. Já era. Não, Crazy. Já era. Tem alguém de manto. Tem, sei lá. Quem é? Não sei. Eu não sou. Eu quero fazer uma parada aqui. Calma. Mano, ele tá muito doido atrás de mim. Ele não me deixa. Eu quero me desertar agora. Eu tô pulando. Ai, velho. Nossa, mano. A gente tem que correr, velho. Correr, velho. Eu tô dando a fuga do século. Ele não me deixa, velho. Ele não me deixa. Ele não tem calma, mano. Ele não tem calma, mano. O cara não deixa nem eu me explicar, tá ligado? Ele não tem calma. Me ajuda, Crazy. Cadê você, mano? Eu tô me chamando de chuninha. Mano, ele tá muito bolado comigo. Mano, eu tô fazendo muito ele de boa, velho. Nossa. Tu ouviu no chat? O quê? Apareceu ou não? Ah, tá. Beleza. Eu comi um fruto de chacar. Que aí vai ter tempo de eu correr mais. Então. Mano, eu tô... Mano, ele não tem calma, velho. Caraca, mano. O cara é mó... Mó brutão, tá ligado? Certeza que se ele me ver, ele vai querer me matar também. O cara é mó brutão, mano. Deixa eu tirar o meu modo aqui. Mano, o cara mó... Você não tem enderpeel, não tem nada. Eu tô fugindo com o Hirashim, mano. Eu tô indo de Hirashim pra lá e pra cá, velho. Mano, você sobe no lugar muito alto. Faz igual o Fichu. Sobe no lugar muito alto. E depois você aperta o Hirashim lá na frente, mano. Depois você vai aparecer muito longe. Onde vocês estão? Mano, eu tô me dando chuninha ainda. Ih, Nevo. Hora de tratado. Calma aí, pô. Falei, calma aí, pô. O cara tá afobado, velho. Mano, é que ele dá um daninho. Ele tá com o modo, sim. Ele tá com o meu modo. Calma, velho. Bora pensar. Mano. Calma. Eu quero saber... Mano, eu quero muito pegar uma espada pra matar o Drank. Eu já sei até o Drank, tá? Nossa. Mano, o Hirashim é muito derrubado. Eu tava literalmente na metade do que eu não... Eu usei ele. E eu tô na outra base. Nice. Eu não sei a do tratado. Eu não sei a do tratado. Tá em qual chute, vermelha? Mano, tá em uma das duas aí. O ferro. Beleza. Mano, eu tive que dar uma peladinha, velho. O cara correu loucamente atrás de mim, velho. Mano, eu não tenho o Baryon agora, mas no próximo episódio eu consigo o Baryon. Esse é o problema, Triana. No próximo eu também. Então... Eu só não quero perder esse Karma 2, porque ele é bom, mano. Ele é bonzinho. Eu não tenho o Baryon agora, mas... Nossa, o Venet tá com os modos aqui. Bem bosta. O Venet tá de que modo? Deixa eu ver aqui. O Venet tá sem moda aqui olhando pra mim. Sério, mano? Tadinho, velho. Pronto. Agora eu quero deixar o Drank de novo. Eu dei o modo que eu fiz pra ele. O modo que eu fiz eu dei pra ele. Eu não sei se ele vai gostar, tá ligado? O Venet tá loucamente atrás de mim. Eu peguei aqui o meu bagulho. Ele deve estar muito fruto. Eu tô indo com a Mui. Boa, mano. Vai, vai, vai. Eu tô com a Mui. Eu tô com a Mui. Ele vai conseguir me pegar. Até porque o meu modo é rápido. Deve ser Regen, mano. Do modo. É um modo de boa pra fazer, tá ligado? Sério? Eu tô matando o Biju aqui, mano. Eu tô spawnando, mano. Spawnando. Mano, você vem pra sua antiga base. Aquela que foi explodida. Pra tu ver o encontro de bichos que tem. Ah, eu tô indo com a Mui, filho. Não spawna, não spawna Kurama. Eu vou matar um monte. É Kurama que você quer? Eu quero Kurama. Então, calma aí. Então, quer ver que eu vou pegar uma Kurama pra ser fácil? Quero ver. Só o diguinho aqui, calma aí. Aê! Ah, Kurama. Nice. Cara, eu vou matar todas as Biju. Um modo bom com o Tom assim, mano. É tão bom assim, eu não sabia. É, deve ser Regen, né, mano? Aqui, ó. Nossa senhora. Mas tô com o meu inventário lotado aqui pra eu ficar biju, velho. Meu Deus. Kurama veio de primeira. Vou matar essa Kurama aqui, filho. Tô veneno. Será, mano? É, gente. Espera mais um tempinho até o modo dele acabar. A gente fica perto. Quando o modo dele acabar, ele for equipar, a gente mata ele. Então, ele vai provavelmente já andar com o negócio no inventário e o modo do Digain. Nossa, olha lá. Ruim, eu tô olhando aqui pra ele. Eu vou matar aqui a Kurama. Aqui, ó. Ele tá com dois modos. Matei a Kurama. Eu aqui. Nossa, tem muito modos de Kurama. Eu tô olhando pra cara... Eu tô olhando pra cara dele. Eu tô literalmente na frente dele. Nossa, você tá no Hokage? Ele deve estar encerrando o vídeo dele. Ele tá maritando, rapaz. Nossa, ele tá no Hokage. Eu vou matar muito aquelas bijus, você não tá ligado, véi. Mano, encontra a nota base, pelo amor de Deus. Eu já tô aqui, de frente com a minha base. Ah, tá. Nossa senhora. Que susto. Eu tô olhando também pra ele ali, ó. Mano, eu espero que ele... Ó o velhão de Suzana. É, o velhão de Suzana. Ó ele ali, ó. Ó ele lá. Para passar atrás dele, para passar dele. Eu tô aqui... Não, 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 não. Matou dele. Eu ia quebrar o melhor trash dele. Eu vou matar o melhor trash dele. Mano, eu vou que... Fala, duvido eu quebrar. Fala, duvido eu quebrar o melhor trash dele. Olha o que ele bateu. Duvido eu quebrar... Não, não, não. Eu tô... É o catbook. Fica de boa, fica de boa. Fica de boa, fica de boa. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa só apertado. Tô zoando ele. Aí, aí, aí. Boa, garoto. Boa, mano. Eu vou... Cadê ele? Eu vou quebrar muito ele. Eu não tinha este dele. Duvido. Tá, ele saiu. Mas eu tô com ele. Eu... Antes de... Acabar com você... Eu quebrei muito este dele. Não, tu não fez isso, mano. Agora, você... Pegou esse, tem burrado, mano. Ele não vai saber que foi eu. Agora, você vem muito burrado. Um... Dois, três. Nice. E... Pronto. Só você, a gente só vai fazer. E é isso, veneno. Espero que na próxima vez que a gente fale de novo, você... Não. Você acha que eu não vou estar mais forte? Que nem... Eu já vou até ver aqui a fase do Baryon, tá ligado? Porque, mano... Não vai ser difícil de eu estar fazendo o Baryon agora. Precisa do Manto Chakra Kurama. Nice. Ah, invocação Zabza. Invoca. Invocação Zabza. Invoca Zabza. Isso aqui invoca o quê? Ah, invocar outros Zabza. Tá. Deixa eu ver o que é isso. Eu não quero. Ah, eu quero. Promoção. O que é essa promoção aqui? Nem eu sei. Eu ganhei o metade de Sharingan, velho. Metade de Sharingan, nice. Guarda. Nice. Ah, cara. Mano, dá pra fazer muito. Cara, no próximo episódio você já vai ver o de Ricodô, tá ligado? Não. Próximo episódio a gente vai estar de Ricodô. É, nós dois até de Ricodô. Baryon. Agora o Baryon fez. Não, sim. De Ricodô, do Ricodô não vai... É. Então é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau. 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 Tchau.